Será que você precisa mesmo ter um blog para vender na internet? Será que um blog vai fazer a diferença na sua vida de empreendedor digital, de empreendedora digital? Bom, é isso que nós vamos falar hoje aqui neste vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Helena Adriano Stoyck, eu sou professora e empreendedora digital. Tenho alunos em 81 países nesse momento. Você vai poder saber um pouco mais sobre mim visitando o meu site, onde eu vou justamente o meu blog, onde eu vou deixar também um link para você ler um pouquinho mais sobre a necessidade de criar um blog, as vantagens de criar um blog, não é? E você mesmo, você vai poder saber se você quer ou não criar um blog. A resposta, em princípio, é muito simples. Depende. Na verdade, você pode começar sim a fazer as suas primeiras vendas, você pode começar sim o seu empreendimento digital sem um blog. Você pode. Você pode vender através do Facebook, você pode vender através do Instagram, de qualquer outra rede social. Você pode também colocar, por exemplo, o seu conteúdo diretamente nessas redes sociais, não é? Você pode criar um blog gratuito para começar? Pode. É claro que sim. Mas, é interessante que você pense sim em criar um blog profissional, o seu domínio, a sua casa, por diferentes motivos. E o primeiro deles é justamente que o seu blog, não é? O seu domínio é o seu endereço na internet, é o seu lugar na internet. Ou, pense bem, você compra alguma coisa de alguém pelo Facebook, assim, que você nunca viu na sua vida? Eu não compro. Eu vou sempre pesquisar para ver quem é essa pessoa, onde, o que ela já fez, quais são as referências e tal. E, geralmente, quando uma pessoa tem um blog, a gente já vai ver isso na página sobre da pessoa. Ah, é claro que também tem gente que mente sobre isso. É claro que tem, né, gente? Mas, não é a maioria das pessoas, ok? Então, as grandes empresas, todas elas têm um blog. Por quê? Porque é uma maneira também de elas estarem em contato com o seu público-alvo. Outra coisa que você deve pensar, Lida, agora voltando a essa questão do seu endereço, é que, por exemplo, digamos que você tem muita audiência no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, mas, de um dia para o outro, essas pessoas não estão mais nessa rede. Se você é da minha época, tá aí, não é? Passando, passou, já passou os 40 anos, você deve se lembrar do Orkut, por exemplo. O Orkut foi uma febre, foi uma febre que acabou de um dia para o outro. De um dia para o outro, ninguém mais acessava o Orkut e estava todo mundo no Facebook. E, antes disso, muitas outras coisas aconteceram. Antes disso, as pessoas estavam no MSN, no ICQ, no Mirk até, para que é bem antigo já. E, a mesma coisa como, por exemplo, o meu primeiro e-mail foi no Yahoo. E nós usávamos o Yahoo, lá no início dos anos 2000, nós usávamos, bem antes, nós usávamos o Yahoo como a nossa principal fonte de pesquisa na internet. Porque era o que tinha de mais comum, de mais popular, era do que a gente tinha, não é? E, hoje, ninguém mais usa o Yahoo, praticamente. Entende? É isso que eu quero dizer para você. E, se você tiver o seu lugar, esse lugar, quem vai acabar ou não com ele é você, não é outra pessoa. Porque o dono do Facebook não é para você, o dono do Instagram é o mesmo dono do Facebook, não é mesmo? Então, pense nisso. Essas são as grandes vantagens de você ter o seu lugar. Agora, digamos o seguinte, algumas pessoas me dizem, Ah, mas Leila, eu não tenho vontade, eu não gosto de escrever, não tenho vontade de escrever e tal. Bom, existem algumas maneiras de driblar essa situação daí. Primeira coisa é que existem ferramentas, por exemplo, que leem a nossa voz, não é? Que transcrevem o que a gente está dizendo. Então, você pode fazer, usar uma dessas ferramentas. Enquanto você está criando o seu vídeo, digamos, para o YouTube, ou até, se você não gosta de escrever, mas você gosta de falar, então fale e isso vai ser transcrito, você vai corrigir e vai colocar lá no seu blog. De repente, você justamente não quer trabalhar muito na questão do blog, mas você pode ter sim um site onde você vai reunir o seu material e as referências sobre você, ok? Última coisa para você pensar nisso é que quando você mesmo faz uma procura na internet, raramente as referências serão de um post de alguém no Facebook, não é mesmo? Ou no Instagram, ou sei lá onde. Não, não é? Geralmente, essa referência vem de um site, de um blog e agora também, com muita força, os canais no YouTube, os vídeos no YouTube. Se essa não é, não é uma boa razão para você investir na criação do seu site, do seu blog e também do seu canal no YouTube, então, nem sei mais o que dizer para você. Mas, então, veja bem. Clique aqui e você vai ter acesso a esse meu post no blog, onde eu vou estar falando, não é? Eu vou falar um pouco melhor sobre isso e vou dar também muitas outras razões para você, para você criar o seu blog, mas, mais uma vez, você pode começar sem um blog e desenvolver o seu blog com o tempo. Assim como você não precisa estar em todas as redes sociais para poder lançar um produto, para poder lançar o seu curso online. Essa é uma... Em todos os meus cursos, na verdade, onde eu trato sobre empreendedorismo digital, sobre negócios online, eu falo sobre a criação de blogs e eu ensino em dois dos meus cursos, no curso empreendedorismo digital para professores e no curso negócios online estilo de vida, eu ensino passo a passo para criar um blog de uma forma simples, um blog centrado, um blog que vai ajudar você, sim. Mas, é muito importante que você saiba que você pode lançar o seu curso antes de ter esse blog. Mas, pense em fazer o seu blog, ok? Porque com o tempo, ele sim, ele vai trazer resultados para você. Isso demora um pouco? Demora. Não é de um dia para o outro? Não, não é de um dia para o outro. Mas, ele vai sim trazer resultados, porque ele vai fazer de você uma referência no seu mercado, na sua área, no seu nicho de atuação, se você preferir, ok? Então, neste post, que eu vou deixar aqui para você também, seguinte, tem dois cursos, duas indicações de cursos gratuitos, gratuitos, ensinando você a criar, que vão ensinar você a criar um blog no WordPress. Então, digamos que você já tem tudo, você só quer criar o blog, então, um desses cursos vai ajudar você com certeza. Os dois instrutores, um foi meu aluno, e eu conheço o curso dele, é claro, e o outro é um grande colega meu na UDM, uma pessoa que eu respeito muito. Então, veja lá, os dois cursos estão na UDM, e os dois cursos são gratuitos, ao menos no momento de agora. Você sabe que quando o curso não é meu, eu não posso me responsabilizar por isso, não é mesmo? Mas, veja lá, se tiver algum problema, você me diz que eu vou procurar um outro, tá bom? Se você quer criar um negócio online, se você quer empreender ensinando online, então, passo a passo para isso, está em um dos meus cursos que fala sobre isso, negócios online, estilo de vida, ou empreendedorismo digital para professores, se você é professor, não é? Esse curso é bem centrado nos docentes, nos professores, nos meus colegas de trabalho. Bom, então, mais uma vez, não é? Divirta-se, pense bem, pense bem e crie o seu blog, crie o seu site, porque você vai, você ainda vai me agradecer por isso, por ter visto esse vídeo, ok? Então, agora, para terminar isso tudo, não é? Deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário, se você tem alguma questão, se você quer falar um pouco sobre isso, então, deixe aqui o seu comentário também, e compartilhe, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter ideia do quão valioso é um blog, mas também para que elas possam saber que elas podem começar, já podem começar mesmo sem ter um blog, podem dar os primeiros passos e, com o tempo, ela vai, então, criando a sua estrutura para que ela tenha uma presença forte na internet, que ela possa realmente criar um negócio, um empreendimento, e não somente ganhar um trocadinho aqui, um trocadinho lá, tá bom? Então, aqui tem mais alguns vídeos, assine o canal também e ative o sininho das notificações, porque toda terça, toda quinta, tem vídeo novo por aqui e, às vezes, tem algumas surpresas e alguns encontros ao vivo. Tchau.